Cruzamento pra área. Daqui a pouquinho a gente revê esse lance, hein? Sobrou no Rafael Marques, bateu pro gol! Gol do Botafogo! Rafael Marques, cabeça número 20! Aos 22 minutos do primeiro tempo, o Botafogo abre o placar! Depois de um lance polêmico envolvendo o gol do Vasco que foi anulado, primeiro ataque! O chute do Gabriel encontrou o Rafael Marques que tinha posição legal! Ele dominou, girou, bateu no cantinho! E o Botafogo tá na frente! 1 a 0 pra cima do Vasco! O Rafael Vaz dava condição ao Rafael Marques. O gol lembra muito o gol que o Rafael Marques marcou contra o Fluminense que garantiu o título do Campeonato Estadual ao Botafogo. Ele tá saindo e saiu o Rafael Vaz, ambos estavam na mesma linha. Lá vem Vitinho pelo meio, soltou pro Sidorff, invadiu o cara a cara, Sidorff bateu! Gol do Botafogo! Sidorff, camisa número 10! E com um toque sutil na saída do Diogo Silva! comemora muito o Oswald Oliveira, sozinho, mas vibrando o Oswald Oliveira, assim como a galera do Botafogo! O Vitinho carregou pelo meio, tocou a posição legal do Sidorff, cara a cara com o Diogo Silva, deu um toquezinho pra encobrir o goleiro do Vasco! Bola na rede, 2x0 o Botafogo sobre o Vasco! Perdeu ali o Gabriel pro Pedro Ken, Éder Luiz, parte pra cima da marcação, conseguiu o passe pro Juninho, lindo o drible! Tocou, vai pintar o gol! Gol! O do Vasco! André, cabeça número 9! E um golaço pelo giro, pelo drible do Juninho Pernambucano! Que você vai rever, vai rever o Pedro Ken, conseguiu a roubada de bola, Éder Luiz trouxe por dentro, rolou! Que giro do Juninho! E o toque pro André, que tava mais tranquilo pra dominar, empurrar pra rede, André! E o Vasco no finzinho do primeiro tempo, diminui! Agora 2x0 para o Botafogo, 1x0 para o Vasco! É um gol pra manter o Vasco ligado aí, você vai ter um finalzinho de primeiro tempo aí emocionante, eletrizante, porque o Vasco vai partir pra cima e pra mostrar pro Botafogo que o jogo não tá decidido! Tá valendo o lance, vem o Pedro Ken, levantou a cabeça, tocou pra entrada da área, Ander Luiz, na trave, tem rebate, André! Gol! O do Vasco! André, cabeça número 9! De novo, André! E agora no comecinho do segundo tempo! Um gol no final do primeiro, um gol no começo do segundo, e o Vasco busca um empate! Deixa tudo igual no Maracanã! De novo a jogada! O passe do Pedro Ken, o chute do Éder Luiz foi na trave, no rebote! O André empurrou pra rede! No momento do chute do Éder Luiz, depois vão tentar rever esse lance! O André, talvez na mesma linha, ou talvez um pouquinho à frente, acaba pegando o rebote da trave! Vitinho abre o jogo pra esquerda, domina o Rafael Marques, foi pra dentro da área, Driblou, nem bateu, golaço! Gol! O do Botafogo! E é o segundo de Rafael Marques! Ele põe o Botafogo de novo na frente! E que belo gol! Invadindo a área! Dribando, e você vai rever o lance, a posição legal aqui do Rafael Marques! Ele domina, vai pra dentro, deixa no chão, o Ney e bate! Cruzado alto! Pra deixar o Botafogo na frente outra vez! 3 a 2, pra cima do Vasco! 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 4 a 2, pra cima do Vasco!